Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro não livro. Estamos vendo no mercado literário um grande crescimento não só de editores, mas também de escritores que procuram um puro espaço para que você, leitor, possa conhecê-los melhor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelos aplicativos do Spotify e Ancor. Muito bem! No episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Bruna Bruson e o seu livro O Selo. Bruna Bruson mora no estado de São Paulo, é formada em nutrição, trabalha como inspetora de qualidade, tem 28 anos e seu escritor favorito é André Vianco. Já o seu livro chamado O Selo, lá estava Rick na entrada e esperando por ela, com seus olhos azuis e um sorriso encantador. Aos poucos foram se aproximando. Tempo depois, convidou Laila para uma festa, onde ela conheceu Damien, aquele que mudaria sua vida para sempre. Seu olhar sombrio escondia algo que só ela não notou e, hipnotizada por sua beleza, o seguiu sem questionar. Em um bosque, sob a luz do luar, pôde ver suas presas. Era tarde demais para correr. O perigo estava bem ali à sua frente. Desejou tanto que fossem reais, mas não estava preparada para o que estava por vir. Segredos de seu passado virão à tona, despertando uma força que ela jamais imaginaria ter. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro O Selo, da escritora Bruna Brusson. Abre aspas. Aquele lugar cheirava mal. Ouviu gemidos pavorosos e, andando cada vez mais rápido, se distraiu e tropeçou, caindo no chão. A tocha rolou para longe. Ao se levantar, sentiu algo viscoso e molhado na mão. Agarrou a tocha e iluminou suas mãos, vendo que o que havia nelas era sangue. Conteve o grito que ficou preso em sua garganta. E o mecanismo de luta e fuga foi ativado imediatamente, fazendo-a correr como se sua vida dependesse daquilo. E talvez dependesse. Fecha aspas. Com 5 avaliações positivas e 5 estrelas na Amazon, você consegue lê-lo pelo Kindle ilimitado. Comprar o e-book por R$ 10,00 e o livro físico pela WeClap, por R$ 41,77. Além disso, o livro também está à venda no site Clube de Autores, por R$ 51,53. Vale ressaltar que essa não é a única publicação da autora que tem outros livros publicados. Entre eles, O Legado de Alexa, Conto Magia de Sangue, Conto O Sétimo Natal. Lembrando que o livro, O Selo, é o primeiro livro da duologia Herança de Sangue. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba brunabruzonautora e o Facebook é brunabruzon. Muito bem, livro falado, escritora, comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, seguem aqui nossos colaboradores, para que vocês possam conhecê-los um pouco melhor. Nosso primeiro colaborador é um projeto live literária, batendo papo com o escritor, que acontece no meu Instagram, monikmm18. Nosso segundo colaborador é o estúdio Momed Books, o estúdio de produção de audiobook, voltado para livros de poema e poesia. Para mais informações, acesse o Instagram, monikmm18. Lembrando que meus dois livros, O Homem do Quarto Andar e Bandeira Branca, estão à venda pelo meu Instagram, em formato físico e digital. E não se esqueçam, sigam o podcast literário pelo Spotify e Anchor. E receba diariamente dicas de leitura nacional e conheça escritores do Brasil inteiro. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. E receba diariamente dicas de leitura nacional e conheça escritores do Brasil inteiro.